I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day. Olá maltinha, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vlog. Eu acabei de gravar aqui umas comprinhas para vocês, que fiz na Uxá. Estou aqui com um estrango. Acabei de fazer umas comprinhas da Uxá de manhã e então decidi mostrar-vos, fazer um videozinho só para isso. Ricardo já está aí a chegar. Estás dizendo? Não. Qual é que não se viu? Pronto, vou guardar no instante estas comprinhas, vou começar a fazer o almoço, vou fazer umas pataniscas de camarão com arrozinho e feijão, portanto vocês vão ver. Eu vou pôr assim, filmar muito rápido. E pronto, e o resto depois vê-se o que é que eu vou gravar para vocês. Pronto, agora já está dizendo o seu homem, diz olá pelo menos, diz olá as pessoas. Pronto, está na sala? Bem, vamos começar a arrumar e a fazer o almoço, que já está mais que na hora e nós estamos chiquinhas de fome. Tosta das areias? Tosta das areias? Tosta das areias? Tosta da casa? Já está, já está. Já vai fazer um xixi, até alguém, para vocês. Olha aí, né? E aí 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 Depois, juntei seis ovos, foi seis ovos ao todo. Bati bem, pus quatro primeiramente, bati e depois decidi juntar mais dois. Fui juntando a farinha, a água com gás e vou se interrompida só um bocadinho. Voltei. Estava a ver ali uma cliente a passar, já estava a ver mesmo que era para aqui. Pronto, juntei e depois fui juntando a farinha, a água com gás, principalmente a farinha, gosto de juntá-la, gosto de juntar bem e depois ir pondo a água com gás e ir envolvendo mais delicadamente a partir do momento em que colocamos a água com gás, ok? A primeira água com gás já sabe que é para bater melhor por causa da farinha, para ir dissolvendo e depois ir colocando a farinha e a água com gás e ir vendo o volume, ir mexendo, deixando ganhar ar, a massa tem que ter aquelas bolhinhas, estão a ver assim de ar, quer dizer que elas vão ficar bem fofas. E pus uma colher de chá de... uma colher de chá, quase como uma colher de sabermesa, de fermento em pó. Pronto, ficaram maravilhosas. Acrescentem sempre os vossos temperos, eu ponho sempre sal, pimenta, alho. Eu vou provando a massa, não sei se vocês repararam que eu fui tocando e provando a massa. É um bom truque para perceber se elas vão ficar mesmo saborosas ou não, porque senão depois ficam sem sabor, fica sem graça e não vale a pena. Olhem, ficaram maravilhosas, consolámos-nos com as pataniscas. Eu só consegui, o Ricardo fez assim meia horazinha, em vez de fazer assim mais coisas, coisas mais pequeninas. Ele gosta de fazer logo assim umas pataniscas, irá onde já se... ao homem, como eles estão a dizer. Então, só consegui comer duas pataniscas e um bocadinho de arroz de feijão, estava maravilhoso. Deixámos para o dia a seguir, quatro pataniscas, duas para cada um. E aquecemos na airfryer, é um bom truque, aquece na airfryer. Ficam novamente assim estaladiças, estão a ver, ficam maravilhosas. Pronto, a receitinha foi essa. A receitinha é essa, aliás. Vocês agora têm que ir ajustando conforme aquilo que vocês gostam. Se gostam de menos cebola nas pataniscas, não senti tanto, ponham menos. Vou ter que atender outro cliente. O mal de estar a gravar na loja e eles tentam sempre... estão sempre a parar, não é? Penso que não é para mim. Não. E cola que eu tenho aqui um bocadinho a porta encostada, senão nem podia estar a falar com vocês, senão obvio é isso tudo no centro. Pronto, a receitinha foi esta. Vocês têm que fazer ao vosso gosto então as pataniscas, as quantidades também ao vosso gosto. E depois vão fazendo o polmo conforme também a quantidade de ingredientes que puseram. E vão assim construindo um polmo. Então, hoje é dia 13 de março. É um dia muito especial para nós, para mim e para o Ricardo. Fazemos 13 anos de casados. É um marco muito importante na vida de um casal, não é? Nem toda a gente chega aos 13, não é? Portanto, nós temos mesmo é que comemorar. 13 anos é muito tempo mesmo. Nós já nos conhecemos desde 2007, quando começámos a namorar. E nem sei basicamente quanto tempo é que isso dá. Nós casámos em 2011. Já agora, deixem-me ver, que eu até estou desatualizada. Agora, 2024 menos 2007. São 17 anos. Já nos conhecemos há 17 anos. Faz no dia 12 de abril. E, entretanto, casámos em 13 de março de 2011. Deixem-me só dar um beijinho a esta pirulita. Ai, cá estou eu, malta. Olhem, enfim. Às vezes estou aqui horas, sem ninguém. E, horas, quem diz, não é? Pronto. Às vezes eu moro e está assim a meia da tarde ou o quê? E, de repente, pronto, vem tudo. Mas tinha que ser. Tinha que parar para dar um beijinho a uma fofinha. Primeiro veio ela e depois veio uma carrada de clientes atrás da menina. É bom, é bom sinal. Como eu estava a dizer, então. Então, hoje é um dia especial. Hoje fazemos 13 anos casados. E não sei o que é que vamos fazer logo à noite. Nós já fomos comer uma diária fora à hora do almoço. Portanto, já gastámos algum dinheirito, não é? Assim, sem querer, não era o plano. Mas, pronto, aproveitámos o sol. Fomos aproveitar que estava bastante solinho. Estava quentinho, sabem? Não fazemos isso há algum tempo, então. Fomos aproveitar. Porque isto é só o pacadura, não é? Daqui a bocá está aí outra vez. O inverno a cair. Portanto, temos que aproveitar enquanto está solinho. Enquanto a primavera não vem de beijo. Portanto, não sei o que é que vou fazer ao final da noite. Sim, à noite, não é? Não sei se vamos jantar fora, mas se for, eu faço uns clipzinhos. Tenho lá coisas para vos mostrar, mas olhem. É assim. É a vida. Estou sempre atarefada, sempre de lá para o outro, nunca consigo fazer nada. Mas olhem, tenho aqui umas coisinhas para vos mostrar, que eu tenho feito em crochê. Agora até estou a tentar fazer. Isto é a base para um cesto enorme. Mas eu vou vos mostrar aqui uma coisinha só que eu fiz. Tenho ali outro, mas depois eu mostro-vos melhor. Olhem esta coisinha fofa. Isto é, isto parece desengonçado, não é? Porque está mole. Mas se estiver assim pousadinho, ele fica direitinho, retinho. Fica mesmo giro. É assim, um cestinho. Estão a ver. Um cestinho. Isto já é com a ideia para ser lá para cima, para a sala de estar. Para pôr aqui os comandos. Para pôr aqui os comandos e assim. Para não estarem soltos pelo sofá ou pela mesa. Então, falta aqui as pegas. Ainda não está terminado, não é? Falta-lhe aqui as peguinhas, mas acho que vai ficar assim muito giro. Ficou tipo um tabuleirinho, estão a ver? Ficou assim mesmo, mesmo fofinho. Ficou mesmo giro. Ficou mesmo giro. Ele fica direito, malta. Ele está assim um bocado desengonçado, porque ele, ó, é isto. É mole. Mas depois fica direitinho. Agora, assim vocês veem bem. Depois vou-lhe pôr assim umas peguinhas aqui. E acho que vai ficar excelente. Ficou mesmo giro. Fiz uma redonda azul. Também tenho que lhe pôr as pegas. Que está ali, mas está ali, pronto. Com outras coisas em cima, não vou tirar. E também está super gira. Está assim com um tom azulão. Depois redonda, assim meio rijinha. Pronto. Não sei onde é que vou pôr. Mas a minha ideia até era colocá-la na... Também lá em cima. Assim, estratégico. Ou então para fazer... Não sei. Para fazer assim decoração com uma vela em cima e tal. Pronto. Não sei. Ou flores. Ou qualquer coisa. A sério. Depois eu vou-vos mostrar. Tenho andado assim a inventar umas coisas. Mas isto não é nada assim da minha autoria, não é? A bandeja fui fazendo... Esta bandeja retangular. Estive a ver um vídeo para perceber como é que ia fazer os cantos e tal. Mas pronto. Fui fazendo a redonda. Pontos e aumentos. Pronto. Para quem já sabe fazer alguma coisa de crochê não é nada especial. Quem não sabe, malta, existem na net, aí no YouTube existem montes de vídeos a ensinar. É uma questão de vocês procurarem o que mais vos agrada e começarem a fazer. É perder o medo e começar a fazer. Ai, olhem. Vou fazer aqui mais um bocadinho de crochê. Só queria falar aqui um bocadinho... Só queria parar aqui um bocadinho para falar com vocês. Estou a ficar cheio de suando. São seis horas da tarde. São seis horas da tarde e olho lá para fora e está assim solinha. Portanto, promete. Está a começar a ficar uns dias mais longos. E assim já sabe melhor, sinceramente. Com solinho dá outro ánimo à pessoa. Já dá vontade de chegar a casa e fazer 30 por uma linha em casa. Enquanto que no inverno, enquanto está assim escuro, chuva... Só apetece mais a chegar a casa de uma banha e enfiar na cama. Bem, vou parar a falar. Vou fazer aqui um bocadinho de crochê. Vou fazer... A minha ideia é fazer assim um cestão. Não sei se vai dar certo. Mas este fio é bastante grosso. Eu comprei num fornecedor. Por acaso, vi que eles tinham. Não tem assim grande variedade de cores. Mas olhem, apanhei e ficou assim mais baratinho. Este fio já foi cortado a meio. Portanto, ele é grosso. Estão a ver? Ele já foi cortado a meio. Portanto, era bem, bem grosso. E pronto. É isto, malta. A minha vida é esta. Entretanto, já preparei algumas encomendas. Já foram coisas vendidas pelo site. Outras já vieram buscar. Portanto, olhem. É assim. É não parar. E sempre a dar. Lá em casa tenho muita coisa que fazer. Mas não há tempo. Ai, estou cansada. Estou bastante cansada. Bem, falámos daqui a bocadinho. Não sei o que é que vamos fazer. Mas o que eu fizer, eu vou-vos mostrando. Eu até gostava de ir ao sushi. Mas o sushi está tão caro. Comer fora. Está tão caro no geral, malta. Que está... Que é a maluca de cabeça. Comer fora. Mas pronto. Não sei. Mas o que nós fizermos depois... Eu mostro-vos. Eu queria fazer assim uma coisinha especial. Para comemorar. Também para não passar este dia em branco. Porque nós devemos comemorar as etapas da vida. As nossas vitórias. Os dias especiais. Porque depois a vida passa e não tem sentido nenhum, não é? Pronto. Vou parar de falar. Até já. Tchau. 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 Então, malta, bem terminar este vlog com um passeiozinho aqui a Guimarães, estávamos no castelo de Guimarães. Iamos dar uma voltinha de moto. Onde é que há aqui? Foi uma viagem longa, foi o que já me dei o rabo. O rabo, as pernas, já me dei tudo. Achei fixe. Aproveitar que... Mas agora não falta a volta. Mas foi lá a viagem. Agora aproveitar que hoje está a bom tempo, não é? Isto não é por muito tempo. Segunda-feira já começa a chover. Semana da Páscoa vai ser toda a chover, malta. É o que dizem, não é? Vai ser toda a chover, por isso não sabemos. Mas temos que aproveitar agora que está a bom tempo. Olhem o castelo. aqui a nossa melhor. Hã? Eu vou virar a cama para vocês verem. Ah, tem aqui um palacete bem bom dia, maltinha. Hoje é domingo, dia 23, 24, 24 de Março. Ontem fomos a gente andar um passeio de moto. Hoje já estamos na carrinha, logo amanhã cedinho. Vamos à feira de antiguidades de Barcelos. Vamos ver o que é que há por lá. Eu vou vos deixar também assim uns clipzinhos para terminar este vlog. E depois se eu comprar alguma coisa eu começo outro vlog e gravo para vocês. Eu tenho tanta coisa para gravar para vocês. Mas realmente tem-me faltado o tempo, percebem? Tem-me faltado a disponibilidade para estar ali um tempo parada a falar com vocês e a... e a mostrar-vos as coisas. Tenho lá algumas coisinhas para vos mostrar. Parámos aqui na bomba só para o Ricardo... só para o Ricardo lavar a carrinha. Vamos levar aqui a carrinha. E porque estas poeiras de África, esqueçam, tá? Deixou a carrinha toda suja. Mas pronto. É só dar uma lavadela, só mesmo para não estar com tanto pó. A minha também já vem chuva, por isso... pronto. É só mesmo para não encrustar a sujidade. Pronto, malta, olhem. O que eu for filmando na feirinha de Barcelos eu mostro-vos. Mas eu despeço-me por aqui neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fez assim uma mistura de dias e pronto. Um bocadinho aqui e um bocadinho aqui lá. Ai, eu acho que isto nem deu assim um vlog nada de jeito. Mas pronto, olhem. É como eu vos digo. Tenho tido mesmo falta de tempo. Ai, ora, espero que vocês tenham tido um bom domingo. Um grande beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!